TV Artilheiro A mesma coisa do ano passado, depois que o Xambusco vai marcar uma coletiva que só ele fala, ninguém pergunta, quer dizer que só quem está sofrendo é a comissão, torcedor para pagar o ingresso para agosto de acionamento, ninguém tem uma resposta da diretoria do Fortaleza. A gente vai se pronunciar da forma mais oportuna possível, está todo mundo realmente muito abalado, mas a gente vai se pronunciar sim, a torcida do Fortaleza merece uma resposta da diretoria, um pedido de desculpas, então a gente vai se pronunciar sim no momento mais oportuno. No momento a gente prefere esfriar a cabeça para não falar nada inapropriado, enfim, a gente pede desculpas por ter fracassado e vamos seguir em frente.